Música Irmão, eu sou um cara do rock'n'roll Tô meio enferrujado aqui, já não consigo mais A velocidade do professor Kiko Loureiro Mas, aquilo que Jorge e Matheus fizeram ontem foi heróico Realmente um ato de heróis Vou dizer o porquê Não gosto de Jorge e Matheus Não gosto do som, não gosto do estilo de música E tal Mas aquilo que eles fizeram, cara, foi muito importante Eu vou ler aqui pra vocês Vou fechar aqui o programa Olha só Batendo o recorde mundial com mais de 3 milhões de acessos simultâneos E 25 milhões de visualizações Os sertanejos conseguiram um montante considerável de doações de seus fãs Ao todo foram 216 toneladas de alimento Além de 10 mil frascos de álcool em gel e 200 cursos pra área da saúde Na tarde deste domingo, dia 5, os cantores agradeceram a colaboração das pessoas que doaram Já são mais de 216 toneladas de alimento arrecadados que ajudarão inúmeras famílias pelo país Só amor por vocês Então isso foi uma coisa realmente incrível E tem que se cumprimentar esse tipo de coisa Bateram recordes mundiais Inclusive a live da própria Beyoncé Os caras conseguiram bater E levar também alegria As pessoas que estão em casa agora Nesse momento de dificuldade Sabendo da importância de permanecer em casa Pra aqueles que podem É claro Então isso realmente foi uma coisa interessante Aliás, todos eles estão fazendo isso Você vê que no Em Alta do Youtube Você tem vários artistas de sertanejo Dos outros estilos Fazendo lives Porque eles sofrem muito também Com esse momento Não só eles Os caras tem dinheiro Mas você imagina as pessoas que trabalham com eles Na parte de shows e tudo mais E eu tenho certeza Que esses caras estão fazendo todo o esforço possível Pra manter o salário integral De suas equipes nesse momento Então realmente é uma coisa heróica Deram inclusive espaço Ao ministro Mandetta Aqui ó Até pra vocês Bem meus amigos de todo o Brasil Vocês artistas populares Que estão hoje fazendo lives Em todo o Brasil Xande Sei que depois vão ter Jorge e Matheus Tem vários artistas Brasil afora Importante que a música chegue Mas que a gente não aglutine Que a gente não coloque as pessoas no mesmo lugar Os shows são feitos de casa E que as pessoas possam Ter esse contato Porque o show não pode parar Mas a aglutinação tem que parar A gente precisa agora proteger um ao outro E o sistema de saúde se preparar Pra no momento certo A gente poder se abraçar Obrigado a todos os artistas brasileiros Por essa iniciativa maravilhosa De solidariedade de todo o povo brasileiro Isso é muito importante O ministro da saúde Falar pra tantas pessoas O ministro da saúde é um cara Que eu mesmo não gostei Da indicação dele No começo Mas agora ele está desempenhando Um serviço realmente fundamental Pra todos nós brasileiros E ter aparecido Junto em uma live Com Jorge e Matheus É claro Ativou aí Os ciúmes Do mito Você já vai ver Como Antes você precisa ver Que Ao mesmo tempo que Esses caras Têm essa iniciativa Esses idiotas Do gado idólatra Do panos livres Estão lá Fazendo aglomeração Com diversas pessoas de idade Ontem Isso Ontem Isso Pra você ter uma ideia Como esses caras São inconsequentes Como eles são canalhas Tá aqui ó Um bando de gente Idosa Só idoso É um bando de safado É um bando de safado Não tem Não tem Não tem palavras Pra dizer O quanto esse gado Esse gado imundo Idólatra É porco Não tem Não tem E se E se Utilizam de pessoas De boa vontade Eles Eles Pervertem a realidade Eles mentem Pra essas pessoas Dizendo Não, não é nada É só uma gripezinha É só um resfriadinho E a chamam pra rua Eu tenho Eu tenho uma Eu tenho como Colocar em palavras O quão nojento São esses caras E tá aqui ó O Olavo de Carvalho Falando o seguinte Fora ministro Conheta Tá dizendo aqui Né Eles já começaram a campanha Tava lá ontem A Paula Gadiza Também fazendo O seu A sua campanha De assassinatos De reputação É lógico Foi contra aquilo Que o mito quer Eles vão assassinar A reputação De qualquer maneira Como fazem comigo Todo dia também E isso gerou O ciúme do mito Né Aqui o mito Morrendo de ciúmes Primeiro a galera Foi lá se manifestar Próximo do mito E o mito Abraçou novamente As pessoas Né Aqui um senhor de idade Esse é um senhor de idade Desde o dia 17 de março Eu não dou a minha mão a ninguém Saído Iludido Por todos esses caras aqui Desde 17 de março Ele não dá a mão a ninguém Preste atenção Aí ele vai lá ó Deu a mão do A mão do Albi Abraçando-me De novo De novo De novo Vai lá Irmão se isso não é idolatria Eu não sei mais o que que é Eu não sei mais o que que é Aqui é o mito de novo Bixiguendo E depois que o ministro Mandetta Deu essa Fez essa live Né No Jorge e Matheus Aí ativou o ciúme do mito E o mito já novamente O ameaçou de demissão Vejam só aqui Pessoas Algumas pessoas No meu governo Subiu Algo subiu a cabeça deles Algo subiu a cabeça deles Pessoas normais Mas de repente viraram estrelas Viraram estrelas Não é você não Que é o estrelão da brincadeira Essa barriga de atleta Não é você que é o estrelão Fala pelos cotovelos Tem provocações A hora dele não chegou ainda não Vai chegar a hora dele A minha caneta funciona Não tenho medo Dá uma olhada aqui no gado idólatra Que está do lado Amém Amém Todas as palavras do mito São como gotas de orvalho Que caem do céu O nojo Que eu tenho hoje Desse povo Putz grila Putz grila Ameaçando a demissão A minha caneta funciona Não tenho medo De usar a caneta Nem por favor Isso mito Vai lá Demite o cara Né Isso no mesmo dia No mesmo dia Que ele pediu jejum Isso aqui é no mesmo dia Que ele pediu jejum Com o bucho ali Cevado Ou isso é verme No mesmo dia Agora pediu jejum Por quê? É católico E sabe que católicos Não vão fazer Jejum Num domingo de ramos Mas Bolsonaro Não se importa com isso Se ele precisar ajudar Ajoelhar Nos pés De Edir Macedo Ele ajoelha Se ele precisar Melar O ídolo sagrado Lá da Índia Ele vai fazer isso Bolsonaro se purifica Em templo hindu E reza derramando água Consagrada em ídolo Pagão na Índia Jair Bolsonaro Em visita a Índia Participa de rituais Pagãos Mesmo se declarando cristão Em nome do politicamente correto Para conseguir parcerias Ao Brasil Tá aí Momento que Bolsonaro Pratica ritual pagão na Índia Em nome do politicamente correto Aqui de novo Se precisar ir lá No templo xintoísta Fazer o Fazer os rituais Lá meu amigo Ele vai fazer Em templo xintoísta Se o Bolsonaro diz que precisa se livrar do mal do Brasil Agora você vai dizer pra mim Que esse jejum Ele convocou Realmente Pra que as pessoas estivessem Em um momento de oração Ou para Moeda política Para aparecer Santo Aos olhos dos homens Isso 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 É uma coisa nojenta É uma coisa revoltante Eu tenho falado aqui Há semanas Você que é gado Cego Idólatra Que não consegue Enxergar Esta listinha aqui De traições Do mito O seu lugar não é neste canal O seu lugar é vestido de minhoca Se chafurdando No seu próprio jardim O seu lugar É no canal da gadiza No canal do bergado No canal dos panos livres No canal do gengivão Nós vamos passar Por um momento Que o nosso país Nunca passou São as vidas Dos nossos irmãos brasileiros O verdadeiro traidor Desta nação É Jair Messias Bolsonaro É só você olhar Esta lista aqui E observar A realidade Você Canalha Cego Idólatra Este canal Não é para você Nojentos